Eu acho que é o sentimento. Uma vez o biógrafo dele, Antônio Carlado, ele disse que quando você olha para a obra do Portinari, você tem a impressão de estar olhando para 100 pintores diferentes. Aí me perguntaram assim, qual é a unidade na obra dele? E eu me vi respondendo assim de imediato, a unidade é o sentimento, é a profunda comunhão que ele sente com os seres humanos, com a vida, com o sagrado da vida, com a natureza. Eu acho que isso aí, se você pensar bem, é um profundo sentimento religioso. O que haveria de mais religioso do que isso? O que haveria de mais religioso?